Olá, começa agora o FGF Notícias. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará realiza cerimônia para empossar os oito novos desembargadores. Confira a reportagem. Os magistrados deverão integrar a quinta e sexta câmara cíveis. O critério de escolhas são de merecimento e antiguidade. Qual a importância para a comunidade e para a sociedade dessa criação? A importância é muito grande porque aumenta o número de desembargadores. Com isso o número de processos pode ter uma agilidade muito maior e a sociedade ganha com isso. Inclusive resolvendo seus problemas que realmente são muito graves. E nós temos que resolver essa situação. É muito interessante porque eu cheguei no Tribunal de Justiça como um oficial da polícia. Onde eu tive muito orgulho. Como tenente, saí como capitão. Na época eu já havia feito metade de filosofia, depois engenharia. Aí fui fazer direito. E hoje, graças a Deus, juiz em 86 e hoje desembargador. Então, muito feliz. Deus me ajudou muito. A importância é muito grande, mas a responsabilidade é muito maior ainda. Mas eu tenho fé em Deus que trabalharei e darei conta da minha missão. É a chegada ao topo da carreira no âmbito estadual. O meu sonho, desde antes de ingressar na faculdade de Direito, era ser juiz e chegar até o final. Então é muita emoção e, ao mesmo tempo, um sentido de muita responsabilidade. Peço a Deus que não se afaste um segundinho só do meu lado para continuar fazendo a prestação adicional que vem fazendo há tanto tempo. Meu objetivo é trabalhar, é produzir dentro da maior agilidade possível e fazendo tudo dentro de um espírito de retidão e de justiça. É um momento de alegria, de realização muito grande. Todo sonho, sonho de todo juiz. E aqui o objetivo da gente é fazer o que já vem fazendo, trabalhar. Principalmente o fato de aumentar o número de julgadores em segundo grau. E isso significará uma agilização dos processos que estão aqui, dos recursos que estão pendentes. E é um ganho importante para a sociedade. O acesso ao Tribunal de Justiça foi pelo critério da antiguidade. De modo que aqui pretendo apenas dar seguimento ao meu silencioso trabalho na magistratura de primeiro grau ao longo dos anos de carreira. Estou muito feliz porque Deus me deu saúde e o tempo favoreceu. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Hernani Barreira, deu boas-vindas. Eu peço a Deus que os cubra de toda proteção, já que todos os oito têm um histórico profundamente importante na vida do judiciário. São homens que deram toda a sua vida ao judiciário e, portanto, estão recebendo hoje uma consagração. Quem sou eu para dar conselhos a homens tão grandes como estes colegas que chegam aqui? Eu só peço a Deus para que continue cobrindo-os de todas as virtudes e todas as benesses com que costuma proteger os seus súditos. O FGF Notícias fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho